E aí galera, aqui é o Tio Salsa, a gente vai para mais um gameplay aqui Ah, eu cheguei aqui pra ver o tal do Virgil, eita porra E esse Virgil parece ser um cara gente boa, ou não, não sei Ele tá isolado, ele fugiu do instituto, ele parece que é o senhor dos robôs, cara Rode it No sudden moves, I know you're from the institute So where's Kellogg, huh? Trying to sneak up on me while you distract me? It's not going to work, I'm not stupid, I knew they'd send him after me I'm just here to talk, that's so, then talk, fast Ele é um super mutant, cara, agora que eu vi Super mutant? Sim, claro que você tem olhos funcionando Congratulations, espero que você não venha aqui, só para mostrar isso Agora, o que você quer? O instituto, então, eles te enviaram, não é? Você trabalha com Kellogg Kellogg Kellogg's been taken care of Dead He's... dead Don't you lie to me Is it so hard to believe? Of course it is, Kellogg was ruthless There's a reason the institute used him to do their dirty work for so many years I knew they'd send him after me, tried to prepare for it But I still wasn't sure I'd make it, and so you, you killed him, eh? I am, or? What do you want with me? Ah, deixa eu ver aqui Why did you leave the institute? I know you came from there You know about the escape? But how? No, it doesn't matter, I'm not going back I can't go back, look at me, why are you even here? What do you want? Relax, I just need to know how to get in there Wait, what? Are you serious? You want to get into the institute? Are you insane? Never mind how nearly impossible that is, even if you were to succeed it'd almost certainly end in your immediate death What reason could you possibly have for taking that kind of risk? Oh, no, I had no idea I'm sorry, yeah, the institute has taken people from the commonwealth in the past If your son is one of them, I can understand why you want to get in there, I can help But, I'm going to need something in return And, come on Alright, if I help you, you're going to do something for me Before, I was forced to leave, I was working on a serum to reverse this mutation It could return me to normal, you understand? So, if you get in there, I need you to find it in my old office And bring it to me I think that's pretty reasonable In exchange for helping you In your way, let's talk details First things first You know how synths get in and out of the institute? Yeah, they use some sort of teleporter Well, well Not many know about it Pretty closely guarded secret You've certainly done your homework It's commonly referred to as the molecular relay I don't understand all the science behind it, but it works Dematerializes you in one place, rematerializes you in another I'm sure it sounds crazy, but it's a reality The relay is the only way in and out of the institute You understand? The only one That means you're going to have to use it Now, have you ever seen an institute courser? A courser? What's that? Another institute secret Coursers are institute synths Designed for one purpose They're hunters Operations go on A synth goes missing And a courser is dispatched They're very good at what they do And you're going to have to kill one Why do I have to kill one? Because you want to get into the institute Remember? There's your ticket in Every courser has special hardware That gives them a direct connection To the relay in the institute Ah, interesting It's embedded in a chip in their heads You need that chip But to get it You'll have to find a courser Now I don't know exactly where you can find one They haven't sent any after me And sitting here waiting Doesn't seem like a good plan You're going to have to hunt one down I can tell you where to start And give you some help finding one But you'll have to do the dirty work Okay, let's get to work Right The primary insertion point for courser Is in the ruins of CIT Directly above the institute So you'll want to head there Now The relay causes some pretty heavy interference All across the EM spectrum You've got a radio on that Pip-Boy, right? When you get to the ruins Tune it to the lower end of the band And listen in You'll be able to hear the interference Follow the signal And it'll lead you to a courser Then You just have to Not get killed Not gonna lie The odds aren't in your favor here But if you do make it Remember what I said about the serum I need it badly I... I really do hope you find what you're looking for Epaaa 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 Seu super mutant inteligente Vamos trocar? Please Please, 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 please Epaaa Ai, ele caiu lá atrás Ai Ai, o Mr. Handy caiu lá atrás Socorro Ai, posso ouvir seu pezinho O Mr. Handy O Mr. Handy O good human Just take what needs Not waste time Caralho Fiquei quase sem munição dessa arma, cara O cara dorme na cama do sujeito? RIP 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 Bingo Opa Tá bom, não tem mais Que senhor? Nossa, você é muito sarcástico, rapazinho Então eu tô aqui nesse glow em si Rapaz, eu vim longe, hein? Ah, e tudo isso aqui é radiação, cara? Será? Não Fala Pra onde eu tenho que ir agora? O que que é isso aqui? Travel to CTI Ah Antes Vamos fazer o nosso depósito de lixo aqui Boa viagem, hein? Boa viagem, hein? Na verdade Apenas Você pode sair daqui assim quando pudemos Tente lá E eu não vou ficar fazendo essas porras aí, cara Quero que vocês minutemens vão tomar no cú Vem cá, filha Precisa pegar alguma coisa aí? Vamos pegar uma coisa aqui O caminho é muito longo de ele. Sempre feliz de fazer uma venda. A CIDADE NO BRASIL Você sabe o que? Desde que a gente conversa, eu estou sentindo saudável. Olhe os dois de nós aqui no Sanctuário. Prepare-se para o futuro! Sim, humano? Isso é o que é forte cuidar dos humanos. Caralha, vamos pegar tudo essa porra aqui. Vamos pegar toda essa caralha. Ah, vamos pegar tudo. Vamos pegar tudo. O que foi? Tchau, tchau. 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 Tchau. Beleza, vamos deixar essa aqui agora então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, aqui é o rito de você ficar fazendo... fazendo quest infinita aqui. Fica ganhando 200 XP, 200 XP, beleza, e graninha, né, 95 só. Eita chuva, gente, gente. Ah, vamos trocar, então, não quero fazer essa, vamos fazer outra coisa. Ah, eu já peguei essa porra? Onde eu tenho que devolver isso? Eu não tinha achado, eu não achei, né, onde que era isso aqui, se eu não me engano. Não, eu não achei. Eu não tinha achado a porta da library aqui, vamos ver se eu consigo achar agora. Vai que aí funciona. E aí, chuva boa. O que é que eu tenho nessa copa playstation aqui? Ah, não tinha vindo aqui não, eu acho. Agora eu também vou limpar. Agora eu vou limpar essa porra também. E aí... E aí... Valeu Strong, excelente, como sempre cara, muito bom Você pode ir se mexer em 2 Você não precisa de coisas, nós vamos! O que é isso? Não tem! Repór uma atividade de atividade imediatamente Alguém está lá? Vámonos! 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 For your safety, please do not hammer with content drop, Stuart. Ha 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 ha! Yes! That's it! Inversiyo! Inversiyo! ... ... ... O que é isso? Mais alguma coisa? Vamos ver o que tem aqui, acho que não vai ter nada não, eu tô tombado. Beleza. A biblioteca está abençada. A biblioteca está abençada. A barra é muito forte. Eu não consigo entrar aqui também. Caralho. Vamos ver se tem esse aqui, não, não posso. Esse aqui também não. Esse é 40, esse aqui, Critical Banker. 32, é o próximo então. E esse é 29. Então vou pegar esse aqui. Não consigo entrar na parada. Nossa, velho. Se eu der para o cara, ele veste. Deixa eu ver. Ei. Sim, human? Strong can carry a lot. Eu acho que não, hein? Não tem nada aqui. Esse aqui não apareceu ainda. Sua boa. Boa Caralho, não consigo entrar nessa porra Não tem como Agora eu vou também ir nessa porcaria aqui, o que é isso aqui? Essa merda, eu vou entrar também Trinity Church Vamos, vamos 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 Nada, 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 nada Eita Nossa Ixi, já eles estão pegando lá atrás Vamos Strong fight Oh, man! You pay for that! Kill them! I wanted to fight! Yes! Too easy! Caraca, isso aqui é precisão, hein rapaz! Puta que pariu! Caraca... Winter Spoil! Nice! Fora! Mais alguma coisa aqui? Do que tem pra cá? Nada? Olha aí essa Tático Shredding Caralho É, eu tenho uma minigun lá, eu nem tentei usar ela, mas deve estar fazendo alguma coisa parecida com isso também Entendi, tem um monte de coisa de criança na igreja aqui No cantinho do pedófilo essa porra aqui Bloquinhos, gosto de bloquinhos Pronto Ah o Strong, tava perdida filha Vamos ver o que nem mais aqui Nada, nada, nada Beleza Um monte de gente bêbada aqui gente, é isso Beleza Beleza Beleza, olhei tudo já Vambora O que que tem aqui? Já vira vem Opa, e aí fora não é? Não Não, obrigado Da onde que você pegou essa carne aí seu arrombado? Será que ele marcou como clear agora aqui? Marcou Marcou, ó Cara, vou passar Pikmin Gallery aqui, não quero nem saber Eu Eu não sei entrar nessa igreja aí Não sei, depois eu vejo Cadê? Sempre Invicta Miscelâneos não Cadê, cadê? Vida Vida Não sei lá A CIDADE NO BRASIL Nossa Pikman Gallery acabou, pronto. Achei uma missão para fazer. Achando que era aquele Strongy arrombado. É um cachorro de bosta. Caraca, malandro! Por que o cara tentou me dar um tiro de alguma coisa? Olha lá, malo. Aí, cara, tentou me dar um tiro de míssel, cara. Que filha da puta. 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 Vamos achar essa Pikman Gallery aí. Que filha da puta. 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 Que filha da puta puta puta. Que filha da puta. Escuta. Que filha da puta. Que filha da puta. Que filha da puta puta putaitä. Que filha da puta puta אתהливa? Pela Pinkman Gallery Tá cheio de waypoint aqui no meio caindo Vamos, vamos se esfregando pelas paredes aqui, vamos ver o que a gente encontra Real physics Vamos, vamos, vamos 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 O que você encontra, você morreu Não é o meu primeiro lugar! Não é o meu primeiro lugar! Não é o meu primeiro lugar! Vamos lá aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não há nada aqui! Vamos lá! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aê, cheguei na Pikmin Gallery. Eita, travou o jogo aqui porra, foi muito emocionante o que eu fiz. Eixe Maria. Eixe Maria.